Fala galera, estamos aqui com o Open Rios. Na rota, futura rota Ferrovia do Aço, frente sul. Rota que vai sair lá do P17 até Bom Jardim. E vamos fazer um testezinho aqui de cenário, ver se está tudo certinho, sinal, essas coisas. Então vamos lá, está sinalizado para a gente. Reversora para frente. E alivre o freio automático. Vamos dividir a tela aqui. Vamos ver atrás, vamos esperar completar aqui o trem. Tchau. 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 O segundo ponto, vamos ver se vai movimentar, começou a movimentar, vambora. Eu acho que não vai bater muito esse procedimento aqui não, cara. De 5km a 1h eu coloco o terceiro ponto lá na cauda. De 25km a 1h a gente coloca o B1 aqui pra questão de choque. Aqui sai na reversa, mas aqui é uma particularidade, tá? Sai na linha 1 pela reversa. Sai devagarzinho mesmo. Deixa eu deixar claro esse tempo aqui. Deixar aqui o tempo limpo, o sol. Isso. A gente vê as montanhas distantes, né? A gente consegue ver. Vamos lá, terceiro ponto lá na cauda. Aqui a gente locou o troll, a gente consegue dividir a tela e ir operando só com a locomotiva de trás. Aqui a gente tá encolhendo o trem, tá? Tá no verde. Vai, tá acelerando lá. 7352. Sem chuva, né? Quase pra tirar a chuva mesmo. Sem chuva. Tô aqui fazendo aqui só pra dar uma totalizada mesmo. Galera, aí a rota, eu tô fazendo cenário. Já tô lá no P1-10, no cenário, tá ficando legalzinho, cara. Eu, assim, não tenho muita experiência com cenário. Aprendi muita coisa com o China, com o Matheus. A gente vai tentando desenvolver aqui, mais ou menos aqui. Dá a vida pra rota. Você tá esc kim? Aqui ela me deu. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou colocar o drômetro aqui só para... A rota tem, arredondando aí, 200km de rota, tá galera? É um trecho assim, eu vou fazer umas atividades com fluxo normal. Vou fazer uma atividade também com W, vindo de Bom Jardim, que vai ter muito cruzamento, que passa muito trem carregado aqui. Fazer atividade com carga geral também, hoje a gente vai ter que respeitar a velocidade que é 50. É a manobra no 14 e também vou colocar o contra-fluxo, quando o vazio passou pela ferrovia do aço. O material rodante vai ser o mesmo da linha do centro, tá? Não vai ser esse com cabine 3D, vai ser com as cabines 2Ds. Mas é uma interação, sim, igual ao real, tá? Locomotivos, eu vou tentar colocar o low control. Aqui, ó. Já vou preparar o freio dinâmico. Dá 25km e meia hora, eu coloco o B1. Aí também eu vou tá fazendo alguns tutoriais pra atividades, né? Pra galera não ter dificuldade. Aqui o W, quando você faz um W aqui e só locomotiva, todas as locomotivas ficam ligadas, né? Eu vou ensinar, já coloquei o B1 aqui, vou ensinar a desligar os locomotivos, fazer atividade igual ao real, cara. Eu tô fazendo a rota justamente pra condução, pra gente tá aprendendo condução, pra gente também fazer aqui uns testes. E eu gosto de fazer rota com um trecho que eu já conheço. Na PN ali a gente vai tirar o dinâmico e acelerar o oitavo ponto aqui na cabeça do trem. E eu gosto de fazer rota com um trecho que eu já conheço. E eu gosto de fazer rota com um trecho que eu já conheço. E eu gosto de fazer rota com um trecho que eu já conheço. E eu gosto de fazer rota com um trecho que eu já conheço. Liberando o bate agora. Aqui a gente coloca em preparação, aguarda 3 segundos. E aguarda 10 segundos pra acelerar. Beleza, vamos acelerando de 3 em 3 segundos. Vamos lá. 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 E o oitavo módulo. Tem uma subidinha. Voltando a 178 FPS. Maravilha. Já sobe um por cento de rampa. Já pouco desce aí. Já começou a chegar no ponto de inflexão. A gente está seguindo para o pátio de um P19. Velocidade máxima aqui nesse trecho é 56. E alguns trechos temos velocidade de 64 km a hora. No W, velocidade máxima W, 72 km por hora, cara. Anda pra caramba, viu? Começa a dar uma descidinha. A gente consegue ver aqui a inclinação da rampa. Trem pesado. Aqui passa devagarzinho quando a gente parte do P18. É bom que a árvore mexe. Tem mais fazenda. A gente não passa dentro de cidades. A cauda está subindo. A cabeça do trem descendo. Então, a partir desse momento aqui, a gente... No 27... Certo, se eu for cruzando. E por naquela curvinha, a gente vai tirar os pontos da remota. Vai só com a cabeça do trem. Está no verde. Começou a ganhar velocidade. Legal se tivesse CBT-100, hein? Porque andar assim, ó. Aproximadamente, o KM272. Aqui vamos começar a tirar a cauda. Só os pontos da remota. Beleza. E agora... A gente tem que ficar vendo aqui se não vai exceder a velocidade, né? 56 km a hora é 56 km a hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pena que não passa nem carro direito, então eu nem foquei nisso. Aqui o trem costuma dar uma ganhadinha em chegar perto de 50, aqui não chegou não. Vamos lá. 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 Entrada do P1-9. Tem que tirar essa estradinha aqui. Tá no verde. Sétimo roto. Ó, tem que alinhar ali a PNzinha também. Essa estradinha aqui ficou bacana, cara. Uma estrada legal assim. Tá no verde. Tá no verde. Na PNL eu jogo sexto ponto, procedimento. Tá no verde. Tá no verde. Aqui embaixo ali no... Aqui é o KM265. Tá no verde. Tá no verde. Vou colocar mais uma placa de apete aqui. Tá no verde. Tá no verde. Tá no verde. Tá no verde. Essas KM265. Tá no verde. Tá no verde. Entre P1-9 e P1-10. Ficar de olho na velocidade aqui, ó. Tá no verde. Tô dando um bisu aqui, ver se tá tudo direitinho. Tô dando um bisu. Tô dando um bisu. Estradinha. Ficou legal, cara. Aprendi uma mãe de colocar estrada. Beleza. Beleza. Aqui já começa... Já. Vou ver frente. Acelera o oitavo ponto lá na cauda. Tá acelerando, ó. Bíblicos. Distro difícil é noticed a tác Planet. Não demora pra estar aqui. Hoje houve a falar sobre 50 m. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é só apertar o memorro, subir morro acima. Entrada superior do P1-10, aqui a gente tá... a quilometragem da gente tá descendente, tá? Começa no 295 e vai até o 099. Esqueci de colocar a casinha da MRS aqui. Tá subindo a velocidade igual a real, cara. Rampinha aqui é um pouquinho de rampa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso Editei a rota até aqui hoje Devagarzinho a gente vai esticando aí a rota Vê se a noite já mexo mais um pouquinho aqui Faço esse pato do P110 todo Depois tem uma cidadezinha que fica perto ali da ferrovia Que é o Coronel Xavier Chaves Olha, tem que tirar um pouquinho de terra aqui Finalzinho, quase final da rama Beleza galera, valeu aí mais uma vez aí Obrigado aí pelo apoio aí E o câmbio final do ditão, fui!